Bom, já estamos aqui com o terceiro e último bloco. Hoje está difícil, parece que tem um movimento, o tráfego de dados no YouTube deve estar no... Ai, meu Deus, no Facebook deve estar tão forte que está provocando uma instabilidade no sistema. Voltamos com a nossa conversa de hoje, cuja questão principal é tocar e performar. Qual é a performance do ato de tocar? Como é que a gente escolhe o instrumento? Como é que a gente executa? Que espécie a execução é essa? E agora, nessa parte, eu vou recorrer aqui à minha biografia, mas mais especificamente aos dois livros. Os primeiros que eu citei aqui, A Música no Cérebro, do David Levittin, e o Noise Orders, do David P. Brown. Vou começar pelo Noise Orders, que é um livro menos conhecido, que é um livro muito esquisito, na verdade, porque esse maluco aqui resolveu fazer um livro que relacionasse jazz, improvisação e arquitetura. Jazz, improvisação e arquitetura. E aí, os tópicos do livro são muito interessantes. O livro, no índice dele, tem a seguinte estrutura, para vocês entenderem. Primeiro, ele resolve trabalhar em cima dos imperativos composicionais, e aí ele faz uma articulação entre Mondrian e Boogie Woogie, porque, como vocês sabem, o Mondrian, quando muda para os Estados Unidos, para Nova Iorque, ele faz dois quadros famosos, o Victoria Boogie Woogie e o New York Boogie Woogie, que são dois quadros onde justamente ele usa o termo Boogie Woogie, que era... Aqui é o Broadway Boogie Woogie, que é um termo que refere-se a um gênero musical, um subgênero do jazz, de que ele gostava muito, ele, Mondrian. É uma coisa que... É uma curiosidade que foi, inclusive, explorada por um Robert Hughes, um crítico inglês que gosta muito da obra do Mondrian, e fez um livro sobre isso, sobre Mondrian, e que virou, inclusive, um documentário. O Robert Hughes é mais conhecido pelo documentário dele, em quatro partes, que é fácil de achar na rede, em vários canais, inclusive no YouTube, que é O Choque do Novo, que era um livro que o Hughes fez e que se transformou em série. Essa série foi apresentada nos anos 70 pela TV Cultura de São Paulo, então tem versões, inclusive, dubladas em português, disponíveis no YouTube. E aí, na série, quando ele chega na parte que ele vai falar da arte, é uma série sobre O Choque do Novo, uma série sobre as artes do século XX, os movimentos de vanguarda e tudo mais, e quando ele chega na parte que se refere ao Mondrian, ele não esconde a apreciação que ele tem pelo Mondrian, e depois ele vai fazer um documentário de uns 50 minutos sobre o Mondrian, especificamente, que tem, inclusive, um ator reconstituindo o apartamento do Mondrian. O Mondrian, ao que consta, teria chegado em Nova Iorque, de noite, no dia seguinte, ele observa a cidade do alto do apartamento onde ele estava morando, e ele fica encantado em ver na cidade, no grid das ruas da cidade, uma semelhança com a sua própria obra. E aí ele faz uma série de composições. E aí o nosso amigo aqui, David Brown, faz uma articulação entre isso e o processo da rítmica composicional, de tempos fortes e fracos, porque nos quadros do Mondrian estão lá esses tempos fortes e fracos graficamente representados. Normalmente a gente lê como ruas da cidade de Nova Iorque, umas quadras e tal, mas, na verdade, também são linhas. E aí você pode interpretar essas linhas nos pontos mais escuros. Aqui está em preto e branco, mas coloridos são várias cores diferentes, simbolizando, de certa forma, diferentes pontos da rítmica mondrianesca. Bom, e aí depois, o segundo capítulo, o que se espera que alguém faça? What is the body supposed to be doing? O que se espera que o corpo faça? E aí ele vai falar de John Cage, de um cara muito interessante, que esteve no live, no Art Ensemble de Chicago, um grupo que era um grupo musical também, de Art Ensemble de Chicago, que é o, muito pouco conhecido, o Hassan Roland Kirk. Hassan Roland Kirk era um cara que tocava, o Hassan Roland Kirk tocava vários saxofones simultaneamente. Ele tinha uma coleção de saxofones que ele botava todos na boca e soprava, vários simultaneamente, doido. E trabalhou com, teve um processo colaborativo com John Cage. depois, Now's the Time Temporalities of Louis Armstrong e Le Corbusier. Ele se dedica a analisar as temporalidades do Louis Armstrong e dos projetos do Le Corbusier. Depois, ele vai fazer o mesmo com AACM e o Mies Van der Hoel. O AACM, se não me engano, é esse Art Ensemble de Chicago, não se tem certeza. Deixa eu ver aqui. Um grupo de improvisação. E nessa parte, inclusive, da improvisação, eu encontrei algumas coisas de linhas de arame e tal, que são muito semelhantes àquilo que você vê no...